Eu quero meu corpo nu ou não Fantasma, você é o viado Nos deu um sinal Nos deu um sinal Meu nome é Padre Que medo Quebre meu dedo Modo de exibição Tala cheia Sombras máximo Qualidade de sombra Muito alto, porque eu sou bruto Na cama de esculacho Gráficos, tudo, tudo, tudo Tudo, tudo Ok, ok Volume, bem lembrado, volume Volume geral Você vai fazer o treinamento Ou você vai jogar direto? Jogar direto Então vamos lá, cadê você? Vou mandar o link aqui para a rapaziada Então você vai ganhar a galera Eu vou tirar o som do seu Porque senão já viu, né? Vai dar merda Mas vai dar merda de qualquer jeito Então é só uma questão de por que vai dar merda Tá, qual é a sala? Eu vou criar, quer criar aí? Você quer que eu crie? Eu vou criar então Sala privada Sala privada só para nós dois? Ah, vocês já criaram? Pera aí Ah, o japonês pegou Peguei Ah, a sala criou a sala privada Vai ser uma para amanhã porque é online só A sala, o código de convite O código de convite está aqui, está no grupo Vou ter que pausar o Battlefront 2 E esse é o código de convite E esse é o código de convite Você colocou o OBS para compartilhar o áudio? Sim, está indo o áudio para sair o que o TT está falando É, então É, vocês vão ter que tirar se não vocês vão ouvir Não, se não vocês vão ouvir duas vezes o TT E eu, na real É, então vai cuidar com o que falar, né? Porque está se trimando, pelo amor de Deus Para o amigo não ser banido É, você criou sala já, né? Já, já Pô, eu coloquei o link aí, o número É que eu não estou ouvindo pelo tweet o som É isso que eu perguntei Jogar E juntar-se a uma sala privada Qual que é o código? Exato Eu coloquei o que acontece só para você copiar Mas é 3029 Acho que ele está bom Será que tem mulher? Ah, tem o Matheus aqui, olha Hahahaha Teria um japonês estudido Quem está bom? Aqui, olha Hahahaha Eu vou com a dona dentes Comprar, quer comprar equipamento, mudar equipamento A gente não tem dinheiro, cara Então a gente não tem dinheiro, então vamos colocar Vamos roubar algum fantasma Tem que colocar mais uma, deixar mais uma pessoa entrar Ah não, tem que colocar o que estão preparados, eu acho Contratos, é, peraí Ele não deixa clicar em pronto É, porque eu estou escolhendo aqui o contrato É o contrato De duas pessoas, precisa ter um termômetro, casa pequena Uma casa de dois não dá, tá, esse aqui Qual o canal do seu canal, TT, mesmo? Qual o canal do seu canal, mesmo? Acho que é super hiper mega noob Eu não abri, tá Mas eu vou citar você aqui na stream, cara Tá É uma casa de dois andares, quatro quartos Com subsolo, tá? Acabamos de receber a confirmação de um possível avistamento de fantasma aqui Chegue lá o mais rápido possível e colete evidências para a equipe de caça fantasmas Então aqui tem que levar um termômetro Nós temos um termômetro? Não Então a gente tem que comprar Adicionar um termômetro Eu acho que a gente tem zero de dinheiro É, eu vou tirar alguma coisa, então Termômetro Eu tô pronto, vambora Eu acho que a gente não vai poder fazer isso aqui porque precisa de um termômetro Esse aqui precisa de alguma coisa? Termômetro Termômetro, todos eles precisam de termômetro? Todos eles querem termômetro, foda-se Então a gente vai sem termômetro Não, não dá pra tirar um bagulho e colocar termômetro? Não A gente vai sem termômetro Vamos sem termômetro Foda-se, a gente... Tô pronto Termômetro de coerrola, porra A gente sai na porrada com o fantasma Iniciar Cargando o jogo Cuidado com o que você fala, os fantasmas estão ouvindo Ah, tá, o fantasma pode ficar puto, tá, quando a gente fala Não, a gente vai ter... Eu só tô achando estranho que não tá saindo áudio aqui no teu stream Será que o fio configurou certinho assim? Não, minha irmã tá assistindo aqui do lado, eu tô saindo Não tá mudada a aba Nossa, bem burro Ah, que burro, dá zero pra ele Acho que eu nunca vi o Haruhi Com tanto ânimo Então foi a primeira vez você vem Ah, otário Cara, dá medo só desse boneco aqui Caralho Você tá falando do meu boneco? Tá aqui Você não tá falando do meu boneco, você tá? Eu também escrevi algumas notas no whiteboard, se você precisar Você não está falando do meu boneco Você não está falando do meu boneco Caralho 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 Como é que abre o diário? Alguém sabe? Eu não tô conseguindo nem clicar no mouse, eu só tenho uma câmera, acho que só tem uma câmera Porque o teclado funciona Tá Já gastei duas fotos da câmera que só tem 5 cargas Boa Mas tem câmera, tem carga aqui Eu tô prendendo os botão, mano Pra pegar, aperta E, pra você pegar coisa, aperta E Tem uma chave aqui, peguei uma chave Pra você trocar os itens, é o scroll Como é que dropa? G, você dropa A gente não tem nem incenso pra limpar o local lá que faltava Pra pegar, você pega com E Será que é o termômetro? Não Acho que não Acho que não tem termômetro Eu vou trocar ideia com esse fantasma já, velho O que é esse aqui? Isso aqui é o microfone? Não, isso aqui é uma luz infravermelha Tá Pra ativar é com o botão direito do mouse, tá time? A câmera, japonês, pega a câmera Pega com E Abaixa Peguei Já peguei O que é esse? Eu tenho um diário aqui Pega, pega isso aqui, ó Pega isso aqui, ó Pega isso aqui, ó Pega isso aqui Pega isso aqui Então, ele só muda pra câmera Aqui, pego a Eita porra Que foi isso? Vocês não tão muito os... Eita O que? O que aconteceu? Vem de volta, tem alguns trabalhos prontos para você Voltou? Acho que a gente, o fantasma ganhou Acho que ele ficou enrolando Será que a gente ficou enrolando muito tempo? Não Acho que sim Nem começou Não, nem começou Vou pegar o contrato de novo A casa do Graphton Fantasma, não sei o que, desvi um termômetro Muito bem, time. Parabéns pela performance de todos. Estou orgulhoso. Sobrevamos o primeiro fantasma. Uma vitória. Vamos para o próximo. Bolinhos. Quem que é Bolinhos mesmo? É o irmão do... É o Lucas. É o Lucas, mas não é o Lucas, irmão do Matheus. Ah, tá. É o Lucas que entra aqui, de vez em quando. Isso. Não, esse Lucas... É. É, né? Tá. Ele joga o Genshin também. Tá. Agora eles têm menos equipamento que antes, a impressão é minha. Não, eles vão spawnar ainda. Sanidade da equipe. Eu já estou com 98%. É que você fica olhando para o Fevo, né? É verdade, eu olho para o outro amigo, cai mesmo. Olha aí, olha os equipamentos. Tá. É... Olha, tem uma chave aqui, ó. Vou apertar o E para pegar a chave. Peguei a chave, velho. Peguei a chave. Não é a chave da porta? Sei lá, peguei a chave. Eu peguei infravermelho. Vou pegar o diário. Peguei infravermelho diário. E... E o que é isso aqui? Legal que a opção não tem o motorista. Tá aqui o EMF, EMF. É... Tem duas câmeras. A gente tem que colocar uma câmera para ficar... Para colocar lá no chão. Para a gente ter visão. E a outra é para tirar foto. Da pira. Como você quer fazer contato com a entidade, cara? Isso aqui para tirar foto. Quem está com a lanterna? Então, ele não deixa eu... Eu abrir a porta. Botão direito. Botão direito. Botão direito. Para falar aqui, não tem ativação, né? É, mas tem que estar sozinho para falar com o fantasma. Caralho. Porra, não estou vendo nada. Não, não estou vendo nada. Tá. Por que está verde? O verde está certo ou o verde está errado? Entendi a luz. Entendi uma luz. Procura os interruptores. Aqui, olha. Miligrau. Puta, qual era o nome da pessoa? Qual era o nome da pessoa? Alguém lembra? Era a Patrícia na outra. Não, mas aqui deve ser outra. Deixa eu ver lá o nome da pessoa. Aí, chat. Quem lembra aí, manda no chat aí para nós. Não, é que a gente não leu o quadro que a gente avisa agora. Quando vocês puderem colocar a câmera na sala para a gente ter uma visão, coloca aí. O nome da pessoa Karen Smith. Karen Smith. Tá? Karen. Fantasma. Ela parece responder apenas as pessoas que estão sozinhas. Então, tipo, se você tentar falar com ela, só fala se você está sozinho. A gente tem que achar um quarto que está abaixo de 10 graus Celsius. E peça o fantasma de caçar com um crucifixo. Hã? Karen? Karen, você está aí? Tem que descobrir qual é o tipo de fantasma. Encontrar evidência com MF. E peça o fantasma de caçar com um crucifixo. Como assim? Karen, se você estiver entre nós, se manifeste. Eu sei que bugou uma sombra aqui. Ou é a Karen que está te olhando? Eu estou com o MF aqui. Karen? Karen, você está aqui? Karen, se você estiver aqui, me dá um sinal. Karen, curte fazer amor? O Fema atravessou a porta aqui. Eu acho que para o jogo ficar mais real, vocês não podiam estar falando no TS, né? Ah, sei lá. O quarto aqui está muito alegroso. Alguém assiste essa luz aqui? Por enquanto, a gente pode ficar falando no TS, mas mais para frente, para ter uma graça, acho que a gente tem que falar só dentro do jogo. Karen? Karen? Karen Smith, você está aí? Karen Smith, você está aqui? Ah, que susto da porra. Não faz essa porta, Karen. É algum de vocês que está fazendo isso? Então, quem está abrindo a porta e fechando a porta? Posso saber? É algum de vocês? Não. Achei uma porta que eu... Achei vocês. É que para mim, você está bugado, parado no mesmo lugar. Eu? É. Esse é o japonês, seu burro. Ah, sou japonês? É bem. Estou tentando botar o... É que tem que botar o push-toque do TS, tem que tirar, na verdade. Senão, não vai dar muito certo. Luz. Eu preciso de luz aqui. Karen, você está aqui? Não, você tem que estar sozinho para falar com a Karen. Eu estou sozinho. Ele está sozinho. Caralho, o japonês me deixou sozinho, eu fui da puta. Ela tem que ficar sozinho mesmo. Ela era fantasma tímido ou não? Ela só fala sozinho, ela só fala com uma pessoa sozinha, isolada. Eu não acho que fica tímido, acho que é porque é mais fácil de cobrar os outros. É que não sai nem vapor, tinha que sair o hálito, né? Para saber se está frio ou não. Essa minha não tem. Que coisa de verde é isso aqui? Que porra é essa verde? Entra ali. Verde é onde? Verde é onde? Nem fudendo que eu vou. Cara, isso é uma lanterna. Vai lá, filha da puta. Você que está loucando a lanterna? Nem fudendo. Vai logo, filha da... Olha lá. Entra ali, tem uma coisa verde lá. Mano, está fazendo muito barulho aqui. O que é uma coisa verde? O que é verde, velho? Ali dentro. Não tem nada verde, não. Ali, cara. Ele tem um negócio verde. Olha ali. Que porra é uma... É uma luz, porra. Eu vou acender a luz. É uma luz. É. É um bobulinho. Ah, caralho. Filha da puta. Achei que já ia ser o nosso fim. Dá. Eu não sei quanto que o MF tem que estar para parecer que a Karen está puta. Então, para mim está verde aqui. Essa paradinha aqui. O que essa paradinha minha faz? Vem aqui para mim, por favor. Vem aqui? Aonde você está? Ah, essa sala. Aqui, já entrei. Karen Smith, você está aqui? Tá, olha aqui. Karen Smith, nos dão um sinal. A internet, me deixa que ela não vai responder com três pessoas aqui, né? É, então. A gente tem que conversar da sozinha, galera. Cara, eu vou andar sozinho, porque eu sou desses, né? Pelo que eu entendi, tinha que tirar foto de uma água suja, né? É da água suja, sim. Deixa a água, deixa a água aí. Quando depois você entrar em interagir com ela no banheiro sozinho. O microfone está sempre aberto. Então, é isso que eu queria saber, porque o meu push to talk é um TS, né? Mas no jogo não tem nem opção. Estava procurando opção aqui. É verdade, eu não estou ouvindo vocês pelo jogo. Porque senão eu estava dando um eco. Teste. Teste. Avisem-se vocês ouvirem dentro do jogo. Teste, teste, teste. Teste, teste. Eu estou no teste, você está no teste aí. Mas dentro do jogo não, né? Eita, algum de vocês aqui apagou a luz? Então, espera aí. Algum de vocês apagou a luz? Eu nem mexi. Karen. Cara, eu acho que ela apagou a luz lá na porra do painel. Ah não, velho. Aí já ficou complicado já. O mais legal é que aqui em casa a minha lâmpada está bugada. Ela começa a piscar aqui. Cara, é o seguinte. Ei, quem ouviu isso? É para esse lado aqui. Vamos lá, acende a luz. Tem interruptório aqui. A senhora desligou o... Não, é que desligou no quadro. Piranha. Estou escutando uma agulha alguma coisa. Alguém acende ela lá. Vamos lá, vai. Vai, todo mundo. Vai. É que quem está com a antena, caralho? Eu não estou com a antena. Não tem como iluminar. É para a esquerda. Você não consegue... Para a esquerda? Era para a esquerda, no quarto da esquerda. Não, a gente está errado. A gente está completamente errado. O MBF está louco. Está só para avisar. O que é o MBF? É o negócio que mata os... Coisa fantasma. O que é fora? A gente está lá. Por aqui. A gente entra no quarto. Por aqui. A direita. Tem uma porta aí, iluminei, japonês Não, não tem, ó, tô olhando aqui É só janela É aqui, ó, seus burros, é por aqui Karin Smith, você tá aí? Se você tiver, cobra o japonês, Karin Smith Se você tiver aqui, mata o japonês Porque é a cozinha, não era aqui não, velho Não é aqui não, o TP se perdeu, tadinho Dá como perdi? É, não é que não Pra cá, vem com o pai, velho Você é doido que eu vou olhar essa rua ali Aqui, ó, aqui, ó Peraí, aqui é onde a gente entrou, né? Caralho, que segundo andar, velho E tem pra baixo também, eu acho, não tem? É aqui, ó, vem com o pai, vem com o pai Eu não vi nada, para É aqui, ó, é nesse quarto aqui, ó Não é? Não, não é que não Aqui a gente deu a volta só Caralho, essa piranha foi apagar a luz Aí a gente se perdeu Aqui, achei, caralho Aqui, ó, esse quarto aqui, ó Karin Smith, ele tinha um monte de piranha E aí, cobre ele primeiro, tá? Caralho, acho que era na esquerda aqui, né? É aqui, ó É aqui, ó Cara, é o seguinte, você é uma piranha Cara, é o seguinte, você é uma piranha Não, não tem ninguém, olha Não, não é ela Não, não é ela É ela Não é ela, para com isso É ela Ah, fodeu É ela Cara, Smith Por que você está fazendo isso? Para, para Deixa verde, caralho Piranha Cara, dá até tontura, velho É então, eu tive um ataque apilético aqui agora Ah, senti essa luz aqui, ó Achei outra luz, pronto Eu tô vendo uma vez esses retratos aqui na parede Começar a mexer, velho Aí pronto Eles não fariam isso Cara, Smith, você está aqui Vocês tiraram foto da água suja? Não, a água não ficou suja ainda Não, não tá suja Eu acho que essa daqui tá suja Não tem água aí, porra Vamos para o segundo andar então, rapaziada Eu coloquei água aqui, ó Eu coloquei água aqui A gente quer postar conta A gente vai chegar no segundo andar e vai apagá-los de novo Veja a luz Então, aqui não tem interruptor aqui, né, bebê O interruptor estava lá perto da porta, eu acho Espera Achei Essa daqui foi um corno que desenhou essa porta Essa casa que não acende todas as luzes da casa no interruptor só Não faz o menor sentido isso Aí, achei outro Outro Ela apagou tudo Não, a Karen foi uma filha da puta, né, pra apagar todas as luzes Fora o trabe, né Aqui tem água Esse barulho é o rádio que faz aí? Não, essa aqui é a água Só porque eu estava... E aqui dentro Opa De novo, está piscando Karen Karen Para O que foi isso? Ah, caralho Ela falou com você Não, ela está matando o japonês Ela está matando o japonês? Ela matou o japonês Para com essa porra Ficou um monte de teia na minha cara Eu fiquei numa sala ali Karen, por que você matou o japonês? Eu falei para ela matar o japonês Ela matou o japonês Fudeu Caraca, eu virei um espírito Caralho Caralho Vocês estão doidos, vocês ficam sozinhos aí Vocês estão malucos, mano Eu fiquei sozinho porque o TT fugiu e me deixou aqui O TT estava na porta O TT da puta foi embora Me largaram, o fantasma me cobrou Ah, o japonês foi cobrado mesmo, velho Como é que está aqui, hein? Tipo, do nada caiu um bagulho na minha frente Caralho Olha o meu sincero na socialidade Ó, vamos lá Descubra que tipo de fantasma estamos lidando Eu não faço a melhor ideia Encontro evidências do paranormal com um EMF O que é um EMF? É isso aqui, ó É aquela ali que eu joguei aqui, ó Tá aqui, ó Esse aqui é o EMF Impece o fantasma de caçar com um crucifixo Olha aqui Vamos fazer o seguinte Pega essa porra aí E a gente vai devagar Cadê o manualzinho Pra gente ver os Que tipo de fantasma que pode ser Eu lembro que o cara Tinha um cara que ele tinha acesso a todas as informações Ele tinha um livro Ele era hacker, mano Opa Tem que ter uma câmera? Que câmera? Ah, câmera que o japonês deixou cair Tem um livro aqui, ó Tem um livro aqui, ó Não é esse livro aqui? Não, esse é um diário Pra deixar o cara escrever Vou pegar a câmera Eu não consigo pegar mais nada Vamos lá, vai Será pra ser cobrado ou não ser cobrado como gente normal? Cada um pra um cômodo Não Puta, ele ficou com a lanterna Quem tá com a lanterna? É ele, o japonês, cobrado no chão Sim Vem pra cá Eu não quero mais jogar esse jogo Senta Eu tô no mundo paralelo aqui Atrás de você Ah, mano, não funciona mais a luz Tá saindo fumaça Agora eu que sou fantasma Ela tá aqui, velho Porque tá saindo fumaça na nossa boca Ah, eu tenho isso que eu ia falar Eu esqueci o nome dela Karen Karen Smith Karen, cobra o meu amigo aqui, né, viado Não, cobra o japonês O japonês já foi Coitado Ah, cara, aí fechou a porta Quem que guarda manequim em casa, velho? Ah, quem que envia fantasma, obviamente, né? O japonês Faz o seguinte, vamos embora Vamos pegar o japonês Vamos começar com o japonês Você vai ligar o japonês Como que foda Ah, eu vou te ensinar a pegar o japonês A gente vai pegar o japonês Caralho, velho Que bosta Welcome back I've got some jobs ready for you Tá, é o seguinte Eu não vou deixar o japonês pegar a lanterna Ele não usa a lanterna desse jeito legal Mas ele fica piscando a lanterna, velho Não tem muito o que fazer Evidência óssea Da hora, a gente não fez nada, velho Legal O fantasma era um demônio Bem leve Bem de boa Foi fácil isso É, matou o japonês daquele jeito lá Tinha que ser um demônio mesmo Não, vamos fazer um pouco de direito Vamos arrumar aqui Vamos fazer direito Vamos fazer direito Medidor EMF Lanterna Não sei o que, adicionar Não tem dinheiro, né Eu vou falar pra vocês Como é que é aqui, tá Tá É Edfield Street House, tá Uma casa de dois andares E seis quartos com um porão Acabamos de receber a confirmação De um possível avistamento de fantasma Vá para lá E colete o máximo de evidências que puder Peraí Peraí que meu cachorro tá chorando aqui Peraí Eu quero ver um negócio aqui, ó Áudio Tá sempre ativado? Então eu quero ver Porque quando você fala assim, ó Teste, né Nos dê um sinal Ele se fala Ele pega, ele capta Nos dê um sinal Nos dê um sinal Não tava tudo funcionando agora não Ah, tem palavras-chave em português Tá Vou mudar pra inglês esse papo, hein Ah, não, não, não Tá aqui, ó Tá aqui, ó Aqui eu já peguei Eu peguei a lista Onde? Do jogo ou, Hackman? Eu vou passar Eu vou passar a lista pra vocês Do que a gente pode falar, tá Nos dê um sinal Tá aqui, ó Nos dê um sinal Não, não tá pegando Não, não tá pegando Não, não tá pegando meu áudio aqui Peraí, sério? É, ele não tá reconhecendo Aquela hora que aconteceu Nos dê um sinal É, não tá rolando não Áudio Teste Nos dê um sinal Ah, mas ouvimos você O meu tá certo Nos dê um sinal É, o seu microfone Qual microfone você colocou, Ferro? Tá o Kraken, normal Será que é porque você tá streamando? E ele não deixa usar dois negócios Há algum tempo? Não Não, não era pra ser Sensibilidade de voz Como é que você colocou? Tá no que tava Que era o zero Que susto da porra, gato Nos dê um sinal Nós ouvimos você O meu tá certinho Nos dê um sinal aí Nessa caralha Deixa eu ver aqui Controles A WSD Tá, correr Shift Agachar C Pressiona pra falar Ah, pra você falar no local, tá? V Pra falar pra trás B Pra falar pra todos B Puta que me pariu A gente teria morrido muito antes Se a gente soubesse disso Ó, diário J É, tem vários votos Gato, você vai morrer eletrocutado Se você ficar bastando aí J É, uso secundário F Tá A situação gato preto pro quarto Tá, entendi Uso secundário F Lanterna T É Uso primário Botão direito do mouse Jogar item G Pegar E Diário J Não, beleza Tá, agora que a gente já sabe Eu vou criar Qual é a sala japonês que eu tô entrando aí? Eu saí, eu tô mexendo noções aqui Tá, vou criar um sinal Nos dê um sinal Nos dê um sinal Nos dê um sinal O meu não tá rolando Vou sair e voltar do jogo Peraí Tá Meu teclado não acende Mas é uma bosta Vê no escuro Eu coloquei o link aí pro qual que é o pra Pergunta geral sobre o fantasma Caralho, tu pode fazer um monte de pergunta Que legal Por que que esse jogo tem em inglês e português? Tipo, não tem vários outros E brasileiros, será? Eita Porque brasileiros devem gostar bastante Que foi, mano? É o Bill Eat Sugar Skulls A receita que você precisa? Sim Eu peguei agora Ah, sua linda Marcela, você não tinha que estar na aula Ah, o professor começou a falar muito Não enche o saco dela Nos dê um sinal Deixa minha esposa Nós ouvimos você Agora foi, bebê Era só isso Marc, se você quiser me mandar no e-mail Você pode já mandar Ou então depois você me entrega Depois eu tô aqui, tem muita coisa Pode mandar Tá É, o C tá no jogo aqui com nós também Peraí, tá acabando aqui Marc, o Ferfus tá se cagando Ah, droga É... Jogar Juntar-se na sala privada Entrar com código copiado É, isso aí, muito bem É, vocês viram a lista, né De coisas Deixa num negócio aí do lado Ih, pode crer Deixa no monitor do lado Deixa no celular E aí, você pode perguntar Eu não tenho mais Eu não tenho mais monitor do lado Deixa o celular Então, eu vou botar aqui Só pra falar do jogo Só pra deixar Me dar cagaço mesmo Eu recomendo que vocês façam a mesma coisa, tá? Tá bom, mas a gente... Mas não agora Porque agora a gente precisa... Treinar pra ver como é que é Não, e... E ajustar os equipamentos aqui, né? Sim Mas funcionou agora, né? O microfone Funcionou, funcionou Tá Ó, tá só o Japão Tá, ó, vamos lá Ele foi ver o cachorro Vamos arrumar os equipamentos enquanto isso A gente não pode mexer no equipamento Não Porque não tem dinheiro Mas é porque tem um que é... Eu não sei A gente tem 15 dinheiro E 15 dinheiro você comprou um isqueiro Mas é porque tem um que adicionar, não é comprar Tá bom, mas a gente não tem nada pra adicionar Entendi Fafo, você está me ouvindo? Tô pelo TS Fafo, você é bobo Ah, agora sim Foi nós dois Alô, você me ouviu? Sim, sim Duplicado? Sim E agora? Era... Não Tô a me ouvir Dentro do jogo? Dentro do jogo não É o V pra falar dentro do jogo Teste, teste Teste Não, tá vindo só pelo TS Teste, teste, teste Só pelo TS Teste, teste, teste Agora tá indo pelo jogo Ok Então tá, então Shift corre C abaixa B e V usa pra falar Qual é o que mais que tem de botão? Era B e V, né? Isso Um era pra falar pra todo mundo Um era pra falar no local Isso Cara, dá pra perguntar Ó, galera do chat aí Quer saber? Você pode perguntar pro Fantasma O que você quer? Por que você está aqui? Você quer nos machucar? Você está bravo? Você nos quer aqui? Vamos embora? Devemos sair? Você quer que a gente saia? O que deveríamos fazer? Podemos ajudar? Você é amigável? O que você é? Você está perto? Você pode se mostrar? Nos dê um sinal? Nos deixe saber que você está aqui? Mas acaralhada Eu não falei nem metade Olha, dá pra usar um tabuleiro Ouija Sim E uma caixa espiritual Realmente esse jogo é Tenebroso, né? Imagina jogar isso aqui Fefo Com VR Porque ele é feito pra VR É, ele é pra VR Pode crer Por isso que os carinhas andam esquisitos Andam devagar, né? Sim As coisas simplesmente brotam na sua frente Ele devia ter colocado esse jogo aqui no SSD Por quê? Só pra ficar mais rápido o load Porra, Marju É porque o de vocês Ele dá um load muito rápido O meu não estava indo tão rápido Quer jogar uma com a coisa E a gente sai Se já põe entrar Vamos aí Se já põe entrar A gente sai E entra de novo Espera aí, rapaz Um minuto Tchau 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 Isso aí, rapaziada A gente tá só esperando aí Os últimos preparativos E vamos caçar uns fantasmas Eu acho que a gente vai ser caçado Né? Um zoeiro Dessa vez a gente vai conseguir Pronto, vamos lá Vamos tentar É o contrato Deixa eu ver aqui Tamanho do local Pequeno Tamanho de equipe Um pra uma pessoa, tá? Uma pequena casa de três quartos Com piso térreo e um porão A proprietária ligou essa manhã Pelo que ela disse Parece que há fantasmas perigosas Assombrando a área Esse parece perigoso Então você terá que ter cuidado Com esse contrato É pra uma pessoa Estamos em dois Ah, a gente tá em dois Então Mas ele é perigoso Mas tava escrito Falando que é perigoso Leia seu diário Apertando o J Ah, caça a fantasma Guia de um sobrevivente Capítulo 1 Apresentando fantasmas Aqui ele tem os tipos de fantasma Espírito Wraith Spectrum Banshee Pottergeist Jim Mari Revenant Assombração Yuri Demônio Yoni Alô Alô We were on Track the equipment Sim Sim, sim, sim Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tô Tô Cê tá me ouvindo? Tô 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 Eu fiz umas investigações, parece que o nome do fantasma é Maria Jackson Este fantasma parece responder apenas as pessoas que estão sozinhas, então... Ah, muito chato isso Não tem, não tem que tirar a foto de água suja Uma foda é que a gente não tem o crucifixo Como é que pega as coisas, né? É, com E Ah, seu fantasma, apresentando o fantasma Evidência, não tem nenhuma evidência Então... Ok Lanterna é com T Quiso ver como é que serve esse tequinho colorido aqui, ó Eles tem no EMF Sei Tá, a gente tem que colocar uma câmera Essa aqui é de foto e essa aqui é de gravata, será? Sei, eu tô com... Com essa parada coloridinha e o rádio Essa aqui é de foto A de foto a gente não precisa Mas a de gravar a gente precisa Vamos lá, abre Vamos lá, abre Maria Jackson não deu, tá? Ok Ok Vou colocar a câmera aqui, tá? Tá bom Vale aí, Jackson, você está aqui? Vale Jackson você está aqui? Vale Jackson você está perto? Você é amigável? Acho que você tá falando pra mim no rádio Você é amigável? Você tá falando no rádio, não tá falando no local, Fefo Opa, peraí que detectou a parada aqui Você é amigável? Nada detectado Você está aqui? Ah, acho que eu achei já Você está aqui? Você é amigável? Eu vou olhar na câmera Calma aí que eu vou olhar na câmera, tá? Podemos ajudar? Podemos ajudar? Voltei, eles estão vivos ainda? A gente pode começar um A gente saindo, tá com você Não, eu tô assistindo aqui Caralho, peraí Podemos ajudar? Você está aqui? Você está aqui não é um comando, viu, Tietê? Você está perto? Você está perto? Você está aqui? Você está aqui não é comando Você está aqui não é comando? 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 Fale conosco Existe um espírito aqui? Quem é você? Você isso aqui é comando 5 Ele está falando besteira Alguém na sala? Você está aqui Maria Rio? Existe um espírito aqui? Cara tem 3 cômodos não é possível Você é uma mulher? Com quem estamos falando? Mostre-me Está macho hein? É só bruxão Eu sou um bruxão porra Alô? Alguém está aqui? Olá Você olhou a câmera tinha alguma coisa? Nada Eu vou lá ver a câmera de novo Apaga essa luz ai porra Apaga o caralho Podemos ajudar? Fale conosco Fale conosco Está usando o NMF? Está usando o NMF? Ele fica 95 Opa 98 99 Sem fudeu 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 E aí eu estou aqui Para daqui Para daqui Podemos ajudar? Evidências Ele é um de evidências Capítulo 5 Ela foi embora daqui mano Ela está começando a diminuir o NMF NMF Quando você olhar o NMF ele vai aparecer nível 5 Se ele ficar nível 5 significa que deu merda Não, então não é a EMF que eu tô usando não Tô usando o Radinho O Radinho? O que é o Radinho? Deixa eu ver, o que é o Radinho? É, o Radinho não tem nada aí, né? Escrita fantasma Isso daí é pra você ouvir ela Isso daí é pra quando você fala com ela, isso daí você escuta ela respondendo Se você tá com o Radinho Exato, e aí por isso que eu tô falando, fale alguma coisa Fale conosco O EMF é aquele branquinho Que tem vários negocinhos, sabe? Colorido É Tá aqui comigo também Tá com o caderno também? Não Mas ele tá 1.5, véi 1.5, então ele não tá perto de você não Mas sabe o que é esquisito? Porque Caralho É porque Aquela hora que eu tava matando o japonês, eu tava verde também Vamos lá Paria Rio, você está aqui? Paria Rio, você está aqui? Você é amigável? Você está com a gente? Paria Rio, você está aqui? Paria Rio, você está aqui? Acendeu aqui, mano, acendeu aqui, véi Apagou agora Caralho Acendeu, mano, acendeu, véi Essa menina está por aqui Aqui, 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 tá por aqui, véi Você está aqui? Fale conosco Podemos ajudar? Nos dê um sinal Olá 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 O que você é? Você está certo? Ela está aqui, ela está aqui Ela está aqui, ela está aqui Devemos sair Devemos sair Ela está aqui, véi Quem está falando inglês com ela? Devemos sair Devemos sair Devemos sair Devemos sair Olá Ó, o negócio é o seguinte, ó Presta atenção Aqui, ó Tá perto Fala com ela, fala com ela Sumiu Ela não gosta que falhe junto A água ficou suja A água ficou suja Vou pegar a câmera Vou pegar a câmera Olá Mostre-se Caralho Bom dia O que deveríamos fazer? E a foto? Olá Você está perto? Você está com a gente? Deixa eu... Não É, a tira foi o que mais Saiu a foto? Saiu ela na foto? Ah, peraí, agora eu vi se tem o... Saiu, a foto está certinha Está com a foto de água suja Sim, a foto ficou aqui Ah, evidência encontrada Água suja Tem? Eu vou ver... Eu vou ver se tem... Vou colocar o livro para escrever, tá? Como é que é o nome dela? Maria Hill? Maria Hill Maria Jackson Maria Jackson Não, Maria Hill é da... Ah, do caralho É, que bom ver assim Vou pegar essa porra aqui Você não pegou a câmera, né? Peguei, por quê? Porque a foto já foi tirada Vai fechar mais foto Vai que ela sai alguma coisa Vou fazer assim, ó Ó, olha o meu esquema Se você quiser, pode escrever para mim Eu vou deixar o livro aqui para ela escrever Vamos ficar dois nessa parada Nos deu um sinal Maria Jackson Maria Jackson Nos deu um sinal Você está aqui? Você está bravo? Caralho, velho Ela está aqui Onde? Caralho, velho Você é amigável? Mano, olha isso aqui Ela está aqui Você está perto? Você está perto? O segundo 5? Sai daí, sai daí Sai daí, senão ela vai falar Olá Você é amigável? Ela não está falando, velho Tenta falar com ela aqui Você está aqui Vamos embora? Você quer nos machucar? Ó, foi o seguinte Ela claramente não está falando Então, vamos fazer o seguinte Na hora que eu achar Vim comigo Na hora que eu achar Eu saio Você dá o caderno para ela Entendeu? Espera aí Que eu pego o caderno de volta Vou para o caderno Mano, ficou vermelho aquela hora Aqui? É Era aqui que ela estava? Aqui no armadinho Aqui, ó Quer deixar o caderno aqui E depois a gente pega? Não, é que ela não está falando Porque eu parei e chamei ela no rádio Ela não respondeu Então, ela não fala no rádio Ilumina alguma coisa aqui, velho Que eu não consigo ver nem fora Caralho, a gente é vindo para cá ainda Eu já explanei a casa toda Foi até lá embaixo Acende uma luz aí Não vai ver nada, velho Aqui Você está aqui? Enquanto a gente estiver junto Ela não vai falar É, pode crer Você é amigável É que não adianta eu falar com ela Se eu estou sem um negócio para ouvir Mas ela vai descrever Parece que Parece que Parece que eu pergunto Tem uma tabuíja aí? Tem aqui Não, não tem Não, não tem Meu Tá Ela está aqui Ela está onde? Ela está vindo Ela está na casa Ai meu Deus do céu Prepara para desviar Para desviar? É Do fantasma? Sim Não vou para porra nenhuma Está ali, está vindo Está vindo, está vindo Está vindo o que? Está vindo aonde? Caralho Caralho Deixa a gente mora Deixa a gente mora Para de tirar foto dessa porra Filha da puta Está doido Você está aqui Não, não está não Para de falar com ela Nada detectado Devemos sair? Devemos sair? Devemos sair? Devemos sair? Por que você teve que interagir com essa Ela está aqui na frente Foi você que acendeu a tabuíja Foi você, não fui eu Eu só falei que estava lá Ah não, velho Eu não quero mais Vamos jogar falgais Não Para Vai por cima Fudeu, fudeu Ela vai me pegar Eu estou vindo meus corações Fudeu, pegou, pegou, pegou Acho que foi em mim É, fui eu Fui eu Eu não quero mais Eu não quero mais Caralho Vamos embora na boa daqui Vamos embora Agora tem vocês Você está perguntando Para quem está sozinho Um fantasma Como assim, ele morreu? O TT morreu? Morreu, não morreu? Morreu Ai caralho, vai se fudir Eu não quero mais Eu não quero mais Essa porra Ah porra, TT Eu vou botar você Que bonitinho Sai daqui Eu vou sair daqui Vai para trás e pega Ah, meu Deus, não, fecha a porta Pega a lanterna Eu não vou pegar porra nenhuma Eu quero ir embora daqui Pega a lanterna, senão você vai conseguir saber a saída Ah, TT, por que ela te matou? É, porque obviamente eu era o... Só o tempo, tá vivo? Dá medo? Quando ela te mata? Cara, dá Ah, serve para Principalmente quando ela... Você só escuta os passos vindo na sua direção E do nada, tipo, as mãos dela pegando na tua cara E te manda para uma sala também Muito bizarro Eu não quero mais Eu não consigo pegar o bagulho É que você está cheio de coisa Joga uma coisa fora Joga a câmera Vai, pega Aí, vai Tem você acende e apaga a luz, tá? Você não precisa ficar com ela na mão Você não precisa ficar com ela na mão Você não precisa ficar com ela na mão Você pode ficar com o MF, é aí Não E aperta T Aí Aí você acende e apaga, vai Ah, mano Pera, pera Vou trocar a ideia Vou trocar a ideia Mano, eu tenho certeza que você está resolvendo de algo Tá Fala com o negócio do índia Vai, vai, vai Fala com o negócio do índia Quem você matou? Você está aqui? Não, não, não Você tem que falar com... Você tem que falar com... Quem você matou? Quem você matou? Pé, você matou? Pera O papel? É, o Rafael, eu certeza que ele não tropeçou, né? Você tem que brincar com o tabuleiro Eu vou brincar, estou brincando com o tabuleiro Pergunta qual é a sua foto Você saiu correndo, seu viado, que eu vi Eu não estou saindo correndo, não É impressão sua Você já está lá na porta, fadido A porta não abre? É, vai ser cobrado, então Não, não vou, não Ah, não bugou a porta Não, não bugou, não Você está trancada mesmo Você está preso Ela vai te matar É, que ela está na caçada Quando a porta fecha, é porque está na caçada Ah, então não dá Se esconde no armário Se esconde no armário Se esconde no armário Se esconde no fantasma? É, se esconde no armário Funciona No armário Você está de brincadeira comigo, né? Vai logo Fecha a porta Fecha Ah, não fecha Esse armário que está para esconder, né? Vem no banheiro Será que ela escreveu no caderninho que eu coloquei para ela? Onde está o caderninho? Não quero brincar mais Eu quero jogar folgais Quero jogar O caderno aí Eu acho que eu deixei ele lá na cozinha Eu quero jogar Minecraft Eu não sei por que você está com medo Por que eu estou com medo? Eu estou em uma casa com um fantasma Que matou meu amigo Meu amigo não, o TT Meu amigo não Vai Marcela, pega aí o jogo Eu tenho certeza que ele vai respeitar mais uma mulher Você é amigável? Eu acho que não, né? Porque ela matou o TT Muito amigável Depois de me cobrar ele é super amigável Não, sério Eu zoado isso aqui Zoado? O que vocês fizeram para deixar ele emocionado, hein? Eu não saio de ver nada Então, eu estou dando uma lida no guia aqui Tipo, tem um período que ela não vai caçar Mas se você ficar muito tempo parado Dependendo do fantasma, ele começa a ficar agressivo Em algum momento todos devem ficar, né? Porque senão o jogo não acaba É porque no modo amador Você tem 5 minutos, basicamente Que é o tempo de setup Aí, caralho Aí, você tem que fazer as paradas Aí, caralho Falou Falou, sua filha Fica aí, então Estou fugindo Então, o objetivo é tirar o espírito daí? É óbvio Pegar evidência, não é verdade Pegar a informação Caralho, o brapo está com 5 5% da sanidade Se chegar assim, você morre? Se chegar, zero Foi para 8 Fica no mouse Olha, ele pagou, pagou Ah, não É, você tira o modo vermelho Clica nisso aqui Clica no seu esquema É, guys, aí Grande abraço Grande abraço Me deixou para trás Você que morreu Você que morreu Eu tenho edição Eu tenho um fantasma para cobrar Olha a foto Olha a foto A foto contou A foto contou Iey Eu tenho 25 Tem dois objetivos Ele ganhou o XP Ganhou o XP Vai mais, entra aí Nem fodendo Você tem mais jeito com as mulheres do que nós Você precisa do código? Eu não tenho que ter um código já Nem fodendo que eu volto ainda dessa porra Vem logo, Japão Só dá medo depois que morre o primeiro Até morrer você acha que não jogo Até as luzes começarem a piscar É só andar E apertar um botão pra falar com o fantasma É que tem vários tipos de fantasma Tô dando uma lida aqui antes Tem fantasma, demônio, tem tudo Ah, meu irmão vai jogar com vocês aí Tem fantasma de criança que é o meu ponto fraco Então já era, mano Fantasma de criança não tanco Ai, que você é o meu ponto fraco É a dona Fefo que tá entrando? É a dona Fefo É a dona Fefo É a dona Fefo É aqui você tem que falar um pouco mais perto do microfone Senão não dá pra te ouvir Irmã do Fefo, né? Cala a boca aí, Marcela Tô explicando pra ela ainda como é que são os botões Ah, não podia perder a chance É, só que não faltava a Marcela querer pegar a irmã do Fefo agora Como é que não? Ela não é casada? Não Fantasma são conhecidos por ter como alvo Não, gente, eu não sou casada não Namoro em pandemia é casamento Não, tá mais pra namorar a distância Como que... Vem, Japão Qual que é o número da... Ah, qual que é? Meia dois Peraí, peraí, peraí Tava um treinamento aqui, peraí Treinar com você na cama Qual que é o número da sala aí? Meia dois Oito nove sete zero Eu vou ter que fechar a estreia aqui, senão vai ficar muito som Tu trocou o negócio pra falar com o fantasma? Não Eu não sabia que tava dizendo português Falou V, né? É V ou B? Uhum Se você escutar um barulho de radinhos, tá falando errado Então, como a gente tá jogando no amador, tem cinco minutos sem que o fantasma vai querer cobrar alguém Só que se você ficar falando muito o nome do fantasma, ele pode antecipar essa fase de caçada dela aí E se você usar tabuleiro de ouija, também tem uma chance de antecipar É assim que a gente tocou no tabuleiro, ele vem e me cobrou Não, assim que tocou no tabuleiro, ele vem e me cobrou É, ou passou cinco minutos Quando a luz começa a piscar, normalmente é porque começou uma caçada, dependendo do fantasma E tem fantasma que apaga e acende a luz O que a gente pegou o primeiro lá, que me cobrou, acho que era um demônio, pelo que eu entendi Que era o mais agressivo Que ele apaga, acende a luz e... Cadê o... Mas mostrou a cara do demônio ou de só? Não, não Só mostrou as mãozinhas na minha cara Depende do monstro Esse que me matou era um de sombra Eu comprei um termômetro Eu comprei um termômetro O que me matou eu nem vi, porque a gente estava no escuro Só vi um negócio na minha cara e eu fui pra salinha da morte lá e já era Eu tô levando um termômetro Ah, você fica numa sala da morte? Não, que tem uma sala que a gente transporta, lá que tem um monte de cadáver dentro Japão, se você tiver alguma coisa útil pra comprar, compra aí, adiciona lá Ela nem tem dinheiro, ela tem 15 Não tenho nada pra comprar não Por que eu não posso clicar no contrato? O joguinho é bem macabro Algum de vocês tem um negócio de contratos pra clicar? Eu tenho Eu tenho Ele tem que escolhe um Tenta ver um que é fantasma amigável Tô brincando Uma pequena casa de três quartos com um piso terra e um porão Vamos receber a confirmação de um possível avistamento de fantasma Este parece perigoso, então você terá que ter cuidado com este contrato Reúna evidências e saio o mais rápido possível Ok É pequeno Aí tem... Ah, tem que ver o tamanho da equipe, né? Hum, três pessoas, dá É uma casa de dois andares, seis quartos, um porão Parece tudo igual Ah, uma casa de fazenda com dois andares e quatro quartos Eu confio em você pra escolher, porque você é a dona Fefo Eu sou o oposto Dona Fefo Não, por isso mesmo Por isso mesmo Mas... Se não, você não tinha de dono Fefo Foram... Qual que vocês jogaram? É totalmente aleatório Apesar do nome ser parecido e tal Mas é diferente, não se preocupa Escolhe qualquer uma É igual, só que diferente Você pegou a fazenda Ô, bono A gente tá aí na tua casa Ele tá mutado Ah, né? Ele tá com o microfone É, ele só tá com o microfone mutado Japonês, dá pronto Tá doido, papo O que ela vai iniciar, por favor, dona Fefo? Qual é a nome da dona Fefo mesmo? Renata Renata Eu ia falar Priscila, tá quase lá Priscila? Priscila? Não vai entrar? Eu não sei Rainha do deserto? Pra onde? Tá doido? A Marcela é... A Marcela é viadona Ela não quer jogar o jogo não Vai, Haruhi, sua vez Compra aí 25 conto Esses 5 minutos que tem aqui, ó É o tempo que você tem de preparação lá De setup Que aí, tipo, se tiver esse tempo O fantasma não vai ser agressivo A não ser o que você queira, né? Isso aí, já digo logo, tá? Vou roubar uma lanterna Vou bem Cadê isso? Cadê o termômetro? Ah, onde está o termômetro? Ah, o termômetro está aqui, ó Peguei o rádio Quem pegou a câmera? Eu Não é de foto A câmera de gravar Acho que é esse aqui, ó Olha no chão, aí É essa mesmo O cara agachando pra olhar É essa mesmo E vai ficar o caderninho O caderninho a gente vai colocar no chão Em algum lugar na frente Essa câmera a gente tem que levar lá pra dentro pra colocar no... Já chega gritando na casa, funciona Ah, peraí Pega isso aqui, ó Alguém pega isso aqui Eu vou levar a câmera pra colocar... Ah, não, isso aqui é tudo de foto, burro A sanidade em 100%, 5% é uma bosta Você tá cagado de medo Eu tava certa Ah, bora Sim Caderninho tem que pegar pra deixar lá, né? Nem sei pra que que serve o caderninho O caderninho é que alguns fantasmas eles gostam de escrever Ou ele quer só desenhar uma rola Esses 5 minutos Ele começa a contar a partir do momento que você abre a porta Tá, já abri a porta Ah, tá... Tira uma foto do fantasma Parece que o nome do fantasma é Ellen Garcia De novo? Ellen Garcia? É Para de falar muito o nome Para de falar muito o nome Não, mas pra falar o nome tem que apertar o botão e falar o nome Porque senão não conta Não aparece responder apenas pessoas que estão sozinhas Você pode usar o nome para chamá-lo e obter alguma atividade paranormal Não chama ainda não Aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Aqui tá menos de 10 graus essa sala Menos de 10 graus? É Tá dando 6 e meio, 7, 8 Cadê? Alguém pegou Mas não tá, tá sem MF aqui Zero MF Ela não tá aqui não Essa aqui é a sala que tá com... Opa Tá apagando a luz aí Ellen Garcia, você está aqui? Curte a não? Calma Olha, acendeu a luz Acendeu a luz Se fode, trouxa Ela curte, sim Se fode, trouxa, miado Mano, tá 3 graus Celsius aqui, velho Estamos fudidos Você tá fazendo uma porta da saída? Não, vou pegar coisa aqui Não, tchau Alguém tava com a câmera pra colocar na... A gente tem que gravar ela Coloca na câmera do... Coloca a câmera aí na sala principal Peraí que eu tô... Tá com a câmera Eu tô deixando... Cara, tá 0 graus Celsius aqui, velho Como é que põe o caderno? Eu tô conseguindo... É... Com F Ah, tá o F Eita, tá vibrando O caderno tá vibrando? Tá Ótimo Tá mesmo... Tá branco Tem uma fumada Tá escrevendo? Tá muito frio aqui na sala, Rafael Tá escrevendo? Tá menos 2 graus Celsius Vocês podem morrer de frio? Não, a gente pode morrer pras pessoas Cadê o caderno? Ó, tem uma... Tá lindo o abajur O que você quer? O que você quer? Ah, não, tem que tá sozinho Tem que tá sozinho, time Uma pessoa fica É... Quem tá com a câmera? Não Quem tá com a câmera? Eu acho que sou eu Mano, eu tô escutando um barulho, velho Eu também Ai... Como suja a câmera? Como que grava? Sai daí, Renata Sai daí, Renata Calma aí, eu tô fugindo Eu estou escutando alguém baforando no microfone ali Tá muito bravo Eu escutei a baforada e eu escutei passos pesados vindo na direção E meu coração aqui do personagem estava saindo pela garganta Eu tô do personagem Deixa eu ver aqui como é que tá Quem que pegou a câmera? Algum de vocês pegou a câmera? Tá com a Renata, tá com a Renata Eu tô olhando ela Eu tô olhando ela Acho que pro livro Ou do corredor Eita, eu tô... Eu tava gravando Não, pode gravar, não tem problema Mas é bom deixar no lugar que, tipo, tá vendo, sabe? Tá, peraí, deixa eu sair Fica olhando pro... Fica olhando pro... Fica olhando pro... O objetivo 3 tá feito, viu? É, que era da temperatura, né? Sim Alguém pega a câmera fotográfica? Tá lá ainda A câmera fotográfica tá aqui Ah, tá aí? Tá aqui Deixa eu ver se dá pra deixar Aqui na mesa Deixa eu ver Termômetro Pode deixar o termômetro aqui, japonês Não vai usar mais Partagê Ahn... Aqui é o EMF Vamos ver qual é o EMF agora Eita Peraí, ai Não tem crucifixo Ele tá naquele quarto Ah, não tem Eu não comprei Ele não tinha dinheiro É, então, mas... Tá dentro do 1 minuto ainda Então ele não tá caçando Eu acho que ele não vai aparecer Descubra O nome da pessoa é Helen Garcia Vou falar com ela Peraí Tem que falar sozinha, tá? Você tem que ir lá sozinha E se virar em algum... Um cômodo Você está aí? O que você quer? Seu rádio O que você quer? Tem que apertar o botão, né? Pra não falar Por que você está aqui? Nossa, gente Tem muita coisa lá pra cima Nos dá um sinal Nos dá um sinal Nos dá um sinal Você quer nos machucar? Você é amigável? Olha, eu estou subindo no sótão, tá? Você está subindo aqui, boa sorte Está escuro, está condenado, vou voltar Onde tem essa boija? Eu não vi Eu não vi nada, estou só com a câmera para tentar tirar foto Japão, lá no fundo, na última porta à esquerda tem um banheiro Tenta falar para dar um sinal e tira foto se a água ficava turva Tem um balde Eu não enxergo nada Eu também não, eu não sei onde eu estou Peraí que eu estou indo, onde vocês estão? Estou seguindo a luz aqui Estou no sótão Estou atrás de você Tem uma luzinha vermelha aqui É satanás, cuidado Ah não, é É o gerador, né? É o quadro de luz Ah, você que mexeu na luz Não fui eu Você que deixou todo mundo cagado de medo Ela está do lado do fantasma É Ela é o impostor Obviamente Caralho, eu não enxergo nada Peraí, TT Vai devagar que eu não enxergo nada Eu não consigo nem saber onde você está Eu estou gostando de ver só as sombras de luz aparecendo Eu estou vendo agora Pode ir, né? Vamos ver Eita Eita Ei, calma Calma O barulho que vem esse? Tipo o sapato, né? É aqui, ela está fazendo minha luz tremê Por que que... Alguém precisa ir do sótão de novo acender o gerador Não, não, não. Este é o fantasma fazendo merda. Ah, meu Deus. Ele vai caçar. Ele provavelmente vai querer caçar. Não, eu... Parou, 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 parou. Japão! Oi, onde é que vocês estão? Vocês me largaram no banheiro aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê? 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 Esse, esse, esse. Eu estou procurando por impressões digitais. Eu só estou olhando na janela ali, porque se eu ver o outro já sabe, né? Meu Deus. Ai, meu Deus. Ah, eu queria ver alguém morrendo aí. Nos deu um sinal. Sai de perto de mim. Devemos sair? Caralho. Nos deu um sinal. É você, você é uma puta. É, cadê a puta? Onde você colocou o caderninho lá embaixo? Está no abajur, né? Cara, está muito frio porque eu estou vendo o bafo do TT, mas no rastro do bafo dele do frio, velho. Vocês desceram já no corão? Não. Nem quero, para ser honesto. Pelo que entendi, fantasma gosta de atacar quem fica muito na luz, só para avisar. Muito na luz? É. Vira um alvo do fantasma normalmente. Podemos ajudar? Opa, ele escreveu, escreveu, escreveu. Ele escreveu. Ai, cara. Alguém pega? Alguém pega? Vamos levar para o... Eita, está tremendo. Tipo, muito. Alguém pega o livro ali. Eita, 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 eita. Pega o livro. Eu não vou. Fui cobrado de novo. Ah, cobraram o japonês. E ele pega... Meu Deus. Não consigo, eu não estou enxergando. Tá, mas o livro está aqui, olha. Está aqui, está aqui. Pega ele. Ei, olha para ele perto aí. Ai, peguei. Peguei. Estou esticado no chão. Peguei. Vamos lá, vai. Corre. Vai para fora. Para onde que sai? Aqui. Na minha direção. Meu Deus, com nervos. Nossa... O fantasma me cobrou. Nossa, ele fez um desenho. Vamos ver aqui. Pô, o japonês foi cobrado. Coloca o caderninho aqui. Ah, eu não ouvi. Onde? Coloca aqui. Aqui dentro. Já, aperta a G. Ai. Tá, vamos ver. Evidências. Ah, é... Versões de tal, escrita fantasma. Se é crucifixo, normalmente é um demônio, né? Pelo que eu dei uma lida. A gente não tem dinheiro, mas enfim. Hum... É fantasma, EF5 não teve. Temperatura baixa, escrita fantasma. Pode ser um demônio. Como que consulta o diário? E... Jota? Ai. Não, o cara escreveu. O cara, o demônio lá escreveu. Sim. Hum... Pode ser... Eu não achei impressão digital, mas não achei EF5. Só a escrita fantasma, né? Que foi. Sim. O EMF nível 10. Não, a gente não levou isso daí. Cadê? Cadê a câmera? Temperatura baixa. Tira foto. É o que tava comigo, né? Eu estou certo. Ah, tava com você. Tem que voltar lá pra pegar? Acho que vai ter aqui, né? Vamos lá. Pode ser... Como foi temperatura baixa, escrita fantasma, acho que pode ser um demônio ou um Yurei, né? Tem que ter mais uma evidência. Pra confirmar qual dos dois quer. Que tal? O que é que é que é que é que é que é que precisa pro Yurei e o que é que precisa pro demônio? Ah, então, aqui ó. Pode ser uma... Se for EMF, Spirit Box. Se for o caixa de espírito, ele é um demônio. Não temos caixa de espírito. Se for impressões digitais, aí... Não fala que não dá nenhum. Você está bravo? Órbio fantasma é um Yurei. Demônio. Estou olhando no diário. Podemos ajudar? Eita, tem uma coisa... Ela é muito corajosa sozinha lá com o demônio na sala. Ela atacou um fudo. Eu não sei o que eu estou fazendo. Eu vou te acompanhar pela câmera. Para te dar a visita toda a sorte do mundo. Maior apoio moral da vida. Ah, a gente não colocou a câmera para ficar gravando. Puta que pariu. Então, eu não consegui colocar ela virada. Cadê? Eu posso tentar colocar agora. Coloca ela virada, vai. Ah, ele está aqui. Vocês já assistiram o grito? Cadê a tela? Tua olho está falando. Vocês já assistiram o grito quando a menina... Então, ele está fazendo isso para o meu ouvido. Óbvio, é um demônio. Escuta isso também. É enorme. É muito consolador. Mas, enfim. Eu vou entrar gravando, vai. Eu consigo entrar aqui, mas acho que não dá para ver nada. Está todo branco aqui. Caramba, Renata, é mais corajosa de todo mundo aqui, incluindo o Feffo. Caramba. Ele está por aqui. Ai, caçando, está piscando. O MF não mostrou nada. Isso que é uma modição. Você está perto? Vamos saber, né? Ele está perto. Ah, eu vi na frente da Renata, na frente da Renata. Ah, eu estou correndo. Renata, eu estou correndo. Renata, eu estou correndo. Ela materializou na frente da Renata ali. MF5, MF5, MF5 já era. Olha aí, MF5. Podemos ajudar? Podemos ajudar? Esquita fantasma, temperatura baixa. Porra, o que está faltando? Temperatura baixa, escrita fantasma. Como eu consigo ver o que gravou? MF5, temperatura baixa. Esquita fantasma. Aquilo não contava como escrita fantasma? Escrever no livro? Não, não conta. Tem que deixar o livro lá de novo? Espectro, pode ser um Espectro ou uma Banshee, tá? Qual a diferença dos dois? Banshee. Caçador natural, tacar qualquer um e tal. Ponto forte, tacar um alto por vez. Pra que? Estou no crucifixo. Beleza. MF, impressões digitais. Eu não achei impressão digital. Como é que é o Espectro? Tirar foto, faz com que o Espectro desapareça. Eu sei que materializou ali e desapareceu na hora. Não, não, não. Pera, 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 pera. Como é que está a sanidade da Renata? Eu estou super sã, gente. Pera aí. 27, não. Estou 27%. Cara, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Eu já sei. Tá, é o Espectro. Eu estou achando que é Banshee, porque é Banshee é ruim contra crucifixo. E nos objetivos ele pede crucifixo, né? Ou não? É, mas olha isso aqui, ó. É, ele fala que... Olhar para o Espectro ia causar perda considerável de sanidade mental. Ela olhou diretamente para ele, não olhou? Sim, eu estava com 60% de sanidade e agora caiu para 30%. É, eu acho que é Espectro. Ó. Ai, Jesus, vamos lá, né? O que é Ordo e Fantasma? Não. É uma bolinha que a gente não tem, se não me engano. Você está bravo? Está chateado. Eu coloquei como Espectro. Tem um jeito fácil de descobrir. É uma falta da pessoa. Mas a câmera ficou com ele, quando ele morreu. Exato. E aí? Que incrível, né? Como o EMF já está no máximo, vou deixar o EMF aqui, eu posso lá pegar a câmera. Você tem lanterna? Ah, estou com... Você colocou a câmera aqui, a de gravar? Coloquei a de gravar, porque eu não estava conseguindo deixá-la aí. Ah, eu coloco. Está seguindo? Ah, eu não vi nada ainda. Vocês estão safe, por enquanto. Ele está vindo, ele está vindo. Ele está morto. Caraca, que barulho foi esse? Ai, eu morri. Eu morri. Não aparece nada aqui. Eita, está sendo enforcada. Ela está sendo enforcada, morreu. Ah, não dá susto. Ganhei. 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 Nossa, eu achei que ia levar um puta susto. E agora eu não estou aqui. Vamos ver, vamos ver se eu acertei. É que ele não se materializou. É que ele não se materializou. Para você foi menos pior. Você foi mais legal com ele, ele foi simpático. É, ele foi embora mesmo. É, que eu perguntei se ele está bravo. Mas eu ganhei, é espectro. Tira uma foto, ah, eu esqueci de tirar a foto. Ah, está sentado? O fantasma era o demônio. Mentiram para a gente. Não, ruim, hein, mano. Evidência óssea. Lanterna, câmera de vídeo, caderno. Oh, a gente vai jantar. Mas já? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Daqui a pouco a gente volta aí. Tá bom. Parou. O fantasma era um demônio.